Sim, sim, ele tem manifestado o gosto pela secretaria, pelo trabalho que tem realizando, vem fazendo um trabalho à aldura, então eu tenho certeza absoluta que ele vai continuar como secretário, mas para tal ele tem de cumprir as formalidades legais, a Câmara tem de convocá-lo, primeiro a Câmara tem de considerar a vaga, e aí depois faz a convocação oficial, então havendo isso eu tenho certeza que ele vem aqui assumir e em seguida fará o seu afastamento para retornar à secretaria. O senhor tem uma agenda hoje de vitória da conquista, está mantida essa agenda? Não, não está, eu iria para a conquista às duas e meia da tarde, o sepultamento é às 15 horas, então eu vou comparecer ao sepultamento também.